Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, que por aqui graças a Deus tá tudo bem, ou mais ou menos, né? Pra quem me acompanha no Instagram sabe como é que tá sendo esses dois dias, onde eu tive febre e hoje eu tô com muita dor ainda. Mas hoje eu tenho um médico às 5 horas da tarde, agora já é duas e meia, e eu vou lá fazer compra, vocês estão percebendo que tem uma herpes bem aqui no meio da minha boca, eu passei batom pra disfarçar, porque são duas, dentro da boca e na língua também. Eu acho que minha imunidade baixou, mas agora eu vou no médico por outra coisa, porque eu tô achando que eu tô com mastite. Pra quem não sabe o que é mastite, é o leite que não saiu pra fora, entendeu? Meio que empedrou. A válvula tampou, vocês pesquisem aí pra vocês entenderem melhor. Aí eu vou no médico porque é uma dor muito, muito insuportável, é uma dor muito forte. Mas agora eu vou lá no mercado fazer compra, porque minha geladeira tá vazia. O meu armário tem as coisas pra comer, mas o mais importante é ser na minha geladeira. E eu vou lá, vai eu e a Luna, minha sogra, fazer a compra dela e eu vou fazer a minha. Eu vou mostrar como é que tá meu armário agora, antes de ir. O meu armário ainda tem bastante coisa, só não tem óleo, só tem um vidro de óleo. E vinagre também, ó. Tem bastante coisa até, não posso dizer que não tem. Tem bastante extrato de tomate, tem milho, tem ervilha, tem aqui esse filtro de café, ó. Aqui tem um pacote de arroz, um pacote de açúcar, então eu vou comprar só um pacote de arroz. Aqui tem dois feijão e um aberto ali, ó. Então eu não vou comprar sal, também não precisa. É pouca coisa que eu preciso comprar, ó. Mas é assim que tá. Olha a geladeira da pessoa. Só tem nata aqui, tem calabresa e bacon ali, tô com base na mão. Mas eu tô indo só por causa disso, pra comprar mesmo. Catei tudo que tinha e fiz. Pô, como aqui eu mostro a realidade pra vocês, então eu vou mostrar a realidade pra vocês, né? Mostrar que não tem nada na minha geladeira. Não é que a gente tá passando por, mas a gente não foi no mercado. E hoje é dia 4, é a gente fazer compra, já. Eu vou lá também pra comprar desinfetante. Ah, umas coisinhas que tá faltando. E eu vou gravar pra vocês, como vocês me pediram. Então é isso, até daqui a pouco. A gente chegou aqui no mercado, fazendo a compra. Cheguei correndo também. Porque eu tenho até 40 minutos pra fazer compra. Vamos ver se eu consigo. A Lula chegou dormindo. Ai, que judiação, gente. Cadeira não deita mais. Ó, já peguei algumas coisas. Tem que ser bem rápido aqui. Porque eu tenho circular pra pegar. 3,40. Meus amores, cheguei já em casa. Consegui fazer a compra em menos de uma hora. Um milagre. Mas eu perdi a circular. Tive que pedir pra minha cunhada me trazer. E a Lula acordou, gente. Bem na hora que eu peguei ela. Que daí ela saiu do carrinho e acordou. Minha compra vai chegar lá das 5h30, eu falei pra trazer. Que daí meu marido tá aqui. Porque eu saio pra ir no médico às 5h. Aí depois que eu chegar, eu vou mostrar o que eu comprei pra vocês. Minha compra ficou em 399 reais. Mas daqui a pouquinho eu já vou sair. Mas então é isso. Eu vou tomar um café aqui que eu tô com fome. Porque lá no poço com certeza vai demorar. A Lula, meu. Não, 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 não. Não? Então é isso, é daqui a pouco. Já tomei meu café. Agora eu já tô melhor. Eu tava com dor de cabeça, gente. Tá me dando dor de cabeça desde ontem. Deu febre ontem. Nossa, gente. Fiquei tão barbarizada lá no mercado. Uma senhora chegou e falou assim. Você é mãe dela? Eu falei assim. Eu sou. Falou. Nossa, uma criança cuidando da outra. Uma criança cuidando da outra. Nossa, que raiva. Senhor Deus do céu. Eu só não falei nada porque eu sou muito educada. Porque, olha, dá vontade de falar pra pessoas assim. A pessoa nem sabe a minha idade pra falar que eu sou uma criança. E também se eu... Oi. Se eu sou uma criança, né, gente? Complicado isso. Revoltante. Né, filha? Olha a situação. Olha lá. Fala, boa tarde. Boa tarde. Ah, manda beijo. Pra mim. Olha, gente. Já tá no posto. Tô esperando agora a consulta. É linda. Pode bater no neném? Não. Pode sim. Não. Pode bater. Pode sim. Pode sim. Eu vou bater em seu bunda. Pode. Sumiu, neném. Vou bater no neném artero que vai escondido. Sumiu, gente. Sumiu. Acabou o neném escondido pra te bater na bunda. Cadê o neném? Acabou. Acabou nada. Meus amores, cheguei já em casa. Tomei um café ali na minha cunhada. Agora tá tudo aqui pra eu guardar. Então, a médica falou que era mastite mesmo. Ela me deu cefalexina pra eu tomar. Falou pra eu fazer banho quente e tirar de uma vez a luna. Porque isso tava me prejudicando. Porque... Ai, um monte de coisa. Mas ela foi muito seca, gente. Muito seca. Que deu... Eu ia falar da minha boca que tá com esse problema aqui. Ia falar de um monte de coisa. Mas sabe quando você perde o fio da meada? Acho que vocês já passaram por isso. Eu fui falar. Ela foi querida isso, querida aquilo. E eu já saí da sala. Porque eu não gosto de grosseria. E ultimamente, por eu estar mais sensível. Qualquer coisinha falar pra mim, eu já dou vontade de chorar. Daí eu saí da sala, gente. E daí, só isso que ela passou. Cefalexina. Falou pra tirar a luna de uma vez. E fazer banho quente. Vou mostrar o que eu comprei pra vocês. Foi bem pouco esse mês. Porque já tinha, como a gente tinha mostrado. Comprei um pacote de arroz. Quatro litros de óleo. Porque eu tinha usado tudo. Um vinagre pra lavar a carne. Que eu adoro. Um trigo. Pra fazer o bolo. Do meu marido. Um nescau. Quatro miojo. Duas caixinhas de chantilly. Três geleias. Que provavelmente eu ia ter que comprar mais. Quatro leite condensado. Dois extratos de tomate. Um café. Gelatina, ó. Quatro caixinhas. Um creme de leite. Que vai pra cá. Comprei uma bolacha. É outra bolacha. Comprei quatro bolachas. Que daqui eu só gosto um pouquinho delas só. Não gosto muito. Comprei mais pra cada aluno. Do meu marido que eles gostam. Comprei um papel toalha. Dois pães integral. E duas caixinhas de leite. Que tava em promoção. Comprei também chips. E biscoito. Que a mulher falou que era gostosa. Eu gostei também. Tá aqui em cima do rack. Vai ficar aqui mesmo. Tô tão cansada. Vocês não tem noção. Comprei cebola. Comprei laranja, abobrinha, quiabo que a Luna gosta. Um pimentão. Tomate. Batatinha. Limão. Amo limão. Limão em tudo. Alho. E... Como é que chama esse negócio? Banana. Aí eu comprei quatro pastos de dente. Cinco sabonete. Eu nunca tinha usado essa marca aqui. Tinha lá. Tava em promoção. Aí eu trouxe o cimentar. E trouxe um Nivea também que eu adoro. O papel higiênico. Eu não ia comprar esse mês. Mas eu resolvi comprar. Que tava em promoção. É... Dois... Dois sabões de pó. Esse amaciante, concentrado. É o melhor da vida. Eu amo esse... É muito cheiroso. Fica semanas com o cheiro. No guarda-roupa. Comprei... Dois sabões de coco. Porque ele é muito bom. Quando você mancha a roupa... É... Uma roupa mancha a outra. Que boa. Eu comprei do Litrama dessa vez. Porque eu uso bastante. Gosto de lavar o banheiro. E também jogar dentro da pia da cozinha. Comprei um... Um desse daqui. Eu não gosto muito dessa marca não. Mas é que tava em promoção. E tava muito caro. Aí comprei um Bom Ar. Comprei quatro detergente. E... Um desinfetante. Pra melancia. Comprei... Uma... Margarina. Não pra pôr em pão. Porque eu não gosto. Comprei um friminho. Eu amo essa marca. A Luna gosta um pouquinho dele. Eu tô tentando fazer ela comer. Por causa do... Do leite, né? Que tem no meio. E um queijo. Ó. Eu gosto de ficar ralando nas coisas. Eu também comprei um chocolate desse aqui em pó. Pra fazer o bolo. Se Deus quiser eu vou gravar a receita pra vocês. Se minha conheta vai fazer. Mas eu vou mostrar. E um... Uma barra de chocolate amarga. Bom, eu comprei dois quilos de colchão mole. Porque tava em promoção. Ficou em 40 reais. Ficou caro ainda. Mas é bife. Comprei... É... Pernil de porco. Ficou nove e pouquinho. Comprei um quilo dele. É um quilo. Deu aqui um quilo e pouquinho. Um quilo e meio. Comprei carne moída. Daí eu vou separar tudo em pacotinho. Como eu sempre faço. Esse aqui como é um quilo. Eu acabo dividindo em três pacotinhos. Esse daqui é um bife por pacotinho. Aí eu comprei fígado de boi. Ai, eu amo isso aqui. Vou ver se eu faço agora já. Tá uma delícia. Ai. Muito bom esse aqui. Comprei dois pacotinhos. Porque não é todo dia que tem lá. Aí um ficou cinco. E o outro ficou sete reais. Aí eu comprei linguiça. Linguiça. Um quilo? Acho que um quilo. Não. 600 gramas de linguiça. E comprei coxinha e asinho de frango. Um quilo. Aí eu comprei... Eu comprei três frangos inteiros. Eu esqueci de comprar polpa só de... Que eu adoro polpa assim, tá? Esqueci de comprar dessa vez. Mas eu comprei três frangos inteiros. Ficou doze, treze reais cada um. Ó, um ficou dezesseis, ó. Ficou doze aqui. Nossa janta de hoje é... Bife de fígado. Coloquei limão, porque eu olho limão. E um arrozinho que eu acabei de fazer. Ai, que delícia. Tô com muito fome. Quer comer? Vamos comer, gente? Né, Via? Vamos comer? Deitou aqui no berço sozinha, gente. Pegou o bichinho dela e dormiu, ó. Tava aqui mexendo nas coisas. Tava aqui arrumando a cama. E ela deitou aqui e dormiu. Olha que coisa mais gostosa. Muito show. Então, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse dia com a gente. Foi um dia bem cansativo. Começou duas e meia o vídeo, mas foi bem cansativo. Porque eu fui lá, fiz compra em uma hora. Subi e fui lá no médico ainda, porque longe de casa é uns 15, 20 minutos. É, uns 15 minutos de casa. Fiquei esperando, sendo que a consulta foi quase um minuto só dentro da sala. E eu não gostei da consulta. Mas é isso que teve. E fazer o quê? Agora, eu vou ver se eu faço o exame de sangue. Porque esse tempo atrás eu fui no médico. Ele pediu o exame de sangue, de colesterol. Um monte de exame. Pra... De rotina, assim, sabe? Agora, como eu já não tô bem, eu vou aproveitar. Vou fazer os exames agora. Pra ver como é que tá a minha imunidade. Como é que tá o meu colesterol. Ele pediu o exame de urina também. Mas, eu vou mostrando conforme o tempo eu falando aqui pra vocês. Mas, então, é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Minha compra ficou em 399. Alguns quebradinhos. Não foi tudo completo. Porque as coisas eu já tinha em casa, como eu já mostrei. Mas, então, é isso. Se você gostou, deixa o gostei aí embaixo. Se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo que eu posto. Um super beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.